E aí, galera, o Lets! Eu sou o Felipe Neto, sejam bem-vindos pra mais um vídeo, e pela primeira vez... Sério, primeira vez, em um ano e pouco, eu decidi usar minha piscina. Virou tipo um evento assim, os funcionários da casa vieram pra cá, Falar, começaram a espalhar o rumor aqui pela Netoland. O Felipe tá na piscina, o Felipe tá na piscina, veio todo mundo ver se era verdade. O Wallace precisou ligar pra minha mãe fazer videoconferência pra ela acreditar que eu tinha entrado na piscina. Então assim, é, é, eu estou aqui registrando esse momento, porque eu decidi que eu vou ensinar o Mike a nadar. Porque é importante ter essa relação pai e filho, né, eu nunca ensinei o Mike a nadar, coitado, é um golden. Ele tem uma piscina desse tamanho e nunca invadiu a piscina. Então eu decidi que eu vou ensinar ele a nadar e vou mostrar pra vocês esse momento histórico e inesquecível da minha vida e da vida do Mike. Então já se inscreve no canal aqui, já deixa seu like, é um vídeo diferente, totalmente diferente de tudo que eu já fiz, mas não tô nem aí, gente. O bom desse canal é eu poder trazer vocês pros momentos da minha vida também. Então eu vou mostrar pra vocês como é que é, espero que vocês curtam, espero que vocês gostem. Por que que eu tô na piscina? Só pra deixar uma coisa clara. Eu tô na piscina porque eu, os meus médicos avisaram o seguinte, Felipe, você tá chegando num nível de palidez e ausência de sol na sua vida que você vai morrer. Eu tô zoando, eles não falaram que eu ia morrer. Ah, quase. Tô mal de vitamina D. A vitamina D necessária pra um organismo ser minimamente saudável é 20, é o número que tem que dar no exame de sangue. O meu deu 12. É quase metade da vitamina D mínima necessária pra uma pessoa ser saudável. Então eles falaram, Felipe, você tem que pegar sol e eu tô aqui pegando sol. Estou cumprindo orientações médicas e espero poder ficar muito saudável e muito bem na minha vida, tá? E aí eu vou aproveitar esse momento pra me conectar com o meu filhão. Então vem comigo, se inscreve, vê se o YouTube não tirou sua inscrição, vê aqui embaixo se você ainda tá inscrito. A abelha! Deus! Tá vendo? Por que que eu não venho pra natureza? Que a abelha veio falar comigo, mano. Não quero ser seu amigo. Se inscreve, deixa seu like e vamo lá. Vem, Mike. É a primeira vez dele na piscina, gente. Vem cá, gordo. Vem, vem, vem. Ele tá com medo de mergulhar, porque aqui é fundo. Mike. Vem cá, filho. Vem, vem. Vem, Guilho. Vem. Mergulha. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pronto. Você sabe nadar, cara. Você é um golden. Você sabe nadar. Eu tô com medo de nadar. É gostoso? É? É gostoso, gordo. Ele boia muito. Que gostoso, filho. Você vai nadar agora? Vamo ver se você sabe nadar. Vem cá. Calma, 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 calma. 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 Vai lá. Mostra se você sabe nadar. Ah, não recebe. Ele tá com medo. Filho, você é um nadador, gordo. Vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Nada. Nada, filho. Nada. Aê. Viu? Tá boa, mãe. Você sabe nadar, filho. Vem cá, pai. Vai. Vai, filho. Vem. Vem cá, vem. Foi gordo. Foi gordo. Ai, meu Deus. Vai, filho. Basta aí. Ah, meu Deus. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, vai lá. Vai, chato. Não, não, não. Vai. Vem cá, filho. O que foi? Vem, gordo. Vem, vem, vem. Vem. Vem, vem, vem. Vem, pode vir. Pode vir. Vem cá, então. Vem cá. Vem, vem, vem. Vem, papai. Quer nadar? Não quer. Tá com medo, tadinho. Você não vai afogar, filho. Você é um bom nadador. É. Você é um bom nadador. Você é. Não quer vir? Vem cá. Vem cá. Vem cá, filho. Vem, papai. Vem, papai. Vem, papai. Ai. Ele não quer vir. Ai. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pronto. Olha que gostoso. É gostoso. É gostoso. Tem a ponte. Ele tá preso. Vamos nadar, filho. Sem me arranhar. Meu Deus, ele cravou a unha nas minhas costas. Vem cá. Mike, você nada, filho. Vai. Papai tá com você. Papai tá com você. Pronto, pronto. Isso. Isso. Olha que gostoso. Calma, calma. Calma. Ó, ó, ó. Calma, mãe. Calma, mãe. Sem desespero. Desespero. Você nada, filho. Você é um nadador. Vai. Ele tá desesperado pra ir pra gorda, tá? Vem cá, calma, 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 calma. Espeja. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Calma. É, mãe. Mike, ó. Vai. Isso. Isso. Isso, filho. Isso. Olha que bonito. Não, calma. Vai pra lá. Não precisa ficar desesperado. Gente, é o único golden do mundo que tem medo de água. Calma, vai aqui. Olha o Bruno. Olha o Bruno. Cadê o Bruno? Oi, Mike. Oi, Bruno. Oi, Mike. Vamos passar por baixo da ponte, hein. Por baixo da ponte, filho. Por baixo da ponte. Aqui a água tá meio suja. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Calma, calma. Mike, calma. Vai lá. Vou te soltar, hein. Ai, ele vai querer ir pra borda. Espera aí. Vai lá, Cí. Vai lá, Cí. Vai lá, Cí. Vai, vai, vai. Vai, gordo. Vai, gordo. Vai, gordo. Eeeeee. Vamos lá, gordo. Vai, Cí. Gostou, né? Você gostou, né? Gostou, filho? Eeeeee. Voltei. Foi legal, vai. Foi divertido. Ele me deixou bem arranhado, me deixou bem lanhado, mas foi porque ele tava com medo, gente. É o único golden retriever no planeta que tem medo de água. E eu confesso que a falha foi minha mesmo. Como pai, eu deveria ter feito isso antes, deveria ter introduzido a piscina na vida do meu filho antes. Então, façam isso se vocês tiverem cachorro de grande porte, tiverem piscina em casa, eles amam. Só que a gente tem que aprender a amar. E eu, no caso, preciso aprender, fazer ele perceber que ele ama. Tem folha na piscina. Eu acho que, tipo, a gente tem um piscineiro que deixa ela limpinha. Só que como eu nunca entro, a gente não tem ele tão regularmente assim. Então agora eu vou passar a frequentar a piscina, eu vou passar a deixar ela mais limpinha. E é isso, gente. Netoland aqui. Eu quase nunca mostro, né, pra vocês. Tudo tá acontecendo. A gente vai fazer uma decoração nova, diferente, aqui pra casa. Tá se escondendo por quê? Ih, meu Deus. Ferrou, 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 ferrou. Por que que eu fui inventar de entrar na piscina? Meu Deus, eu ainda tô arrependido. Ai, senhoras... Não, é fone novo? É a prova d'água? Não, Bruno, não dá pra queimolhar, Bruno. É a prova d'água, não significa que... Ai, meu Deus, isso é caro, Bruno. É isso, gente. Se inscreve no canal, deixa seu like. Agora eu vou passar o secador de cabelo no telefone, porque eu não acredito que essas tecnologias é a prova d'água, não. Beijo, gente. Valeu, se inscreve, deixa o like. Tchau! Senhor. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL